Oi gente veja uma movimentação da Solana Solana é bandida ela foi buscar de cima para baixo a antiga LTB que tava fazendo às vezes da aresta superior da Grande Cunha vocês vejam que o que era uma resistência brutal foi rompida e agora foi testada não de baixo para cima mas de cima para baixo então é bem provável que a Solana já tenha encontrado o ponto de inflexão dessa corretiva se vou até despoluir aqui vocês vejam que a agulhada de ontem fez um fundo onde as duas agulhadas tanto a de ontem quanto a de hoje ó a de ontem fez um fundo em um chegou a bater na mínima 157.91 agulhada de hoje dessa madrugada 159.06 então os fundos já estão ascendentes os topos que provavelmente vão se desdobrar de forma descendente ela deve estar iniciando a vigência de uma nova Cunha que provavelmente vai explodir em direção a 300 dólares não ousem estar desembarcados de uma Solana tem muito suposto cripto influencer vendendo um viés de baixa que não vai rolar na na minha leitura Solana agora só vai parar num patamar acima de 180 depois vai pipocar de volta para 177 até desenhar o bico de uma figura triangularizada para explodir para 300 dólares a dominância sustenta essa movimentação agora vou pular para a dominância da btc que nitidamente também tá aprisionada numa Cunha é bem provável que na esteira da queda da dominância vou até despoluir aqui ó na esteira da queda da dominância a própria expansão do Market Cap da Solana é sustentada por essa figura de acumulação da dominância não ousem estar desembarcados de uma Solana aqui no semanal nada mudou basicamente a gente segue com um belo corpo real comprador com belíssimo pavio superior ostentando ali uma protuberância ascendente chegou a fazer a máxima em 193.98 lembrando que esse desenho desse pavio desse candle aqui com esse belo pavio superior só se encerra na virada da VWAP semanal de domingo para segunda ainda tem muita gordura para queimar aqui no RS estocástico e quem estiver procurando ativos com esse potencial de valorização da Solana que basicamente catapultou de 8 dólares em direção a 210 e ainda vai buscar patamares bem mais altos é só clicar no link abaixo gemas altcoin alet a hora de embarcar é agora durante a congestão das altcoins e não depois que a gente iniciar a pernada parabólica porque não haverá um ponto seguro de entrada basicamente a gente acorda com as altcoins subindo 15 20 por cento no outro dia sobe de novo 15 20 por cento depois corrige 9 10 por cento para subir mais 15 20 por cento não haverá um ponto seguro de entrada então quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo gemas altcoin alet vocês vejam que a o market cap das altcoins segue namorando o patamar de um tri e acumulando de forma vulcânica para explodir para 2 trilhões a qualquer momento daqui a pouco eu volto vou fazer polkadot Kuzama sem falta e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco